Se você me acompanha nas minhas redes sociais, você já sabe como funciona, né? O Stray Kids sempre lança coisa quando eu estou ocupada, quando a minha casa está cheia, quando tem barulho no condomínio, e aí fica super difícil pra eu gravar react. Mas a gente vai se virar como pode, porque saiu o primeiro teaser de Maniac. Eu estava muito ansiosa, principalmente depois daquele mashup. Se você não me segue no TikTok e você tá perdendo o meu conteúdo sobre o Stray Kids, então me segue por lá, porque por lá eu fiz um videozinho a respeito do mashup. E agora chegou a vez da gente reagir a Maniac juntinhos. Espero que você se divirta com esse vídeo, já deixa o seu joinha se você gostar. Aproveita pra se inscrever no canal e pra me seguir nas minhas redes sociais. E vamos começar então, porque eu estou ansiosa. Meu Deus, o negócio já começa com o Felix. Pra quem não sabe, o Chani e o Felix são os meus alts, e eu não vivo sem eles. E o meu Bias é o I.N. Fica aí a informação pra vocês então. E bora começar este react. Meu cabelo deve ter uma bagunça, gente. Lavei, mas a vida é sobre isso. Pera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar a letra, porque senão eu vou querer ficar lendo a letra da música, e eu quero prestar atenção nos visuals. Porque a gente começou com o Felix. Vocês viram aquela reboladinha? Ok. Eu sou capaz de ver isso em paz. E na segunda rodada eu coloco a letra. Felix, você é tão maravilhoso. Wait, é só isso? Não, meus anjos. Eu não liguei o ventilador pra não ser mais um barulho, e agora eu estou suando porque o Felix faz isso comigo. Exatamente, Galo, exatamente. Ok. Vamos, vamos... Tem mais alguma coisa depois disso aqui? Ordinary... No everything... Ok. Não. Vamos voltar. Vamos, vamos... Tudo bom, Felix? A violência que esse homem começa a conversar com a gente, ele começa numa violência. Ok. A gente tem várias informações aqui que eu quero chamar a atenção. Primeiro esse passarinho voando, já prevejo, já prevejo teorias. A gente tem um carro ali atrás, a gente tem aquelas luzes ali daquele semáforo bem neonzão, azul, amarelo e vermelho bem neonzão. Sei que é pra cerveja, mas... Ok. Eu sei que essa blusinha tá me enganando. Ele não tá com as peitiolas de fora, eu sei que não. Mas eu posso me iludir? Fica rendinha, gente. E esse... E esse Hianjin com esse cabelo? Juro. Te juro. Gente, eu tô muito apaixonada no Han nesse comeback. Sério. Eu não aguento mais esse homem na minha vida, juro pra ti. Vocês viram o Two Kids Room? Quem não assistiu, vai lá assistir dele com a Yen. Tá simplesmente fantástico. Olha esse passinho de balé. Sei lá o que o Hianjin fez aqui, gente. Eu só sei que... Vocês perceberam que o negócio que o Hianjin tá usando na cintura parece muito um negócio de teia de aranha? Nossa, essa música nem nasceu e já é muito ícone. O que será? Esses passarinhos tão me incomodando. Porque esses passarinhos têm mensagem aqui que eu tô perdendo porque eu tô muito empolgada com o negócio que tá saindo. Lino. Why? Por que você é tão lindo? A gente tem uma mãozinha aqui no fim, ó. Essa mãozinha aqui, não lembra o Hianjin? Na dancinha dele? Lá pro Estúdio Two? Muito rápido. Muito rápido. Eu vou ver só mais uma vez porque eu quero ver com a letra pra eu entender o que a música tá falando. E porque eu quero ver de novo. Porque é muito lindo. Meu Deus. Going crazy like I have a loose screw. Eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas enfim. A loose screw. A gente tem os parafusos, né? Representando esse comeback. Então faz sentido que a main track tem a referência aí a um parafuso solto. E essa dancinha de milhões, meu Deus. Meu Deus, isso tá simplesmente fantástico. Eu vou ficar no looping porque essa música nem nasceu e ela já é consagradíssima, gente. Eu tô muito ansiosa pra ver esse MV. Eu tô muito curiosa pra ver como que eles vão contar a história porque a gente viu basicamente um dance performance e um video performance e sei lá como a gente pode chamar isso. Não necessariamente porque normalmente, né? Um MV, main track e tal a gente tem uma história sendo contada e aqui a gente viu mais a dança. Mas eu já tô apaixonada pela coreografia. Eu já tô apaixonada pela música. E eu tô apaixonada pelo Hyunjin e pelo Felix. Sério. Olha essa dança, gente. E a vozinha do Chumby no fim? Atrás. Me chamaram tanta atenção o Hyunjin e o Felix que eu simplesmente não vi o Chene. O Chene tá ali no fundo? Ah, ele tá ali no... Agora eu vi. Agora eu vi. E ele tá de cabelo azul ali no fundo, menino, com o cropped pra jogo. Tchau, menina, cadê teu cropped? 10 barra 10. 10 barra... Gente, não tem a menor condição de eu saber lidar com esse comeback. E é sobre isso. Vídeo super curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido e a gente se vê no próximo porque o comeback tá por aí. Tem muito vídeo legal vindo aqui no canal. Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.